E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal No episódio passado, nós exploramos pra caramba do Mementos, completamos vários requests e... Eu acabei de perceber uma coisa, na verdade eu percebi no final do episódio Nós completamos o Mementos inteiro naquele episódio, no Merciless Eu esqueci de tirar desde o Palace of Tava Então, eu decidi, vamos deixar nessa dificuldade mesmo Estamos dando conta, por que não? Irmão, eu acho que vou aproveitar um pouco da popularidade dos Fatal Thieves pra escrever uma coisa no quadro Esse é o quadro que você usa nas aulas, não é? Por que não tenta desenhar o logo dos Fatal Thieves aí? É, eu acho que vai ficar maneiro Eu aposto que vai, se eu tiver o dom artístico do Yusuke Uuuuh, eu acho que eu tenho Olha só, os Fatal Thieves, uau É como... meu Deus, tá perfeito Então, o Turner, é... faz parte do Fendão também? É, quase como se os Fatal Thieves fossem deuses ou algo assim Eles estão batalhando por nós Eu só queria que eles fossem um pouco mais rápidos Eu não aguento mais esperar Eles deviam dar um jeito logo naquele executivo de merda Ah, eles só ficam ali de bobeira Fatal Thieves, Fatal Thieves Eu jamais pensei que a gente fosse tão popular assim É um pandemônio, ou melhor, um fandemônio Bela piada, mona É um bom jeito de ver o quão popular você é Você deveria tentar desenhar aí mais vezes Mas por ora vamos apagar Ok, acho que é melhor assim Não causar tanto escândalo E bom Agora nós vamos voltar a focar nos nossos Confidence Começando por ela Makoto Nijima Aparentemente estamos no nível 9 do seu Confidence, então Vocês já sabem o que vem aí no próximo nível, não é? Ela tem uma coisa pra falar com a gente Ela tá nos esperando Na sala do Conselho Estrutivo Ou bem em frente a ele Vamos até lá E... ver o que que ela quer Eu não vou mentir pra vocês Eu tô ansioso por esse momento Por mais que eu já tenha feito ele uma vez Duas, na verdade Vamos lá, Makoto Jack Você tem planos para hoje? Eu tenho Você Agora? É, agora Eu acho que Se é o que você realmente quer Deve fazer parte da sua grande estratégia Pode apostar que faz Faz parte do meu grande truque de mestre Suponho que não machuque Se diminuímos um pouco o ritmo agora Ah, tem tempo agora Tem uma coisa que eu queria falar com você É claro que eu tenho, Makoto Eu tenho todo o tempo do mundo pra você Ó Vamos sair com ela Uma última vez Nesse caso Que tal Irmos para a sua casa? Eu não tenho casa Ó, esse lugar Então, eu finalmente me encontrei com Eiko Eu acho que ela conheceu Fácil dentro do seu coração E ver ele assim Finalmente me ajudou a perceber Sim Eu estou orgulhosa Que ela não pegou no meu grande truque de mestre Oh, e ela me disse que ela me enxerou o seu trabalho Agora, ela não sabe o que ela quer fazer Mas ela vai ir para a faculdade E descobrir as coisas Então, no final Eiko vai começar Focando-se Em sua estudos Eu planeio fazer o mesmo No, isso não é Essa vez Eu não estou procurando Ninguém E eu não estou tentando Mostrar minha inteligência Eu só quero Ficarei meus próprios objetivos E sonhos Antes de agora Eu não tinha uma visão clear do que isso significava Eu estava perdida na vida Mas graças a você Eu finalmente come to realize it Meu sonho É se tornar um comissão de polícia Isso é por isso que eu preciso estudar Você está certo Eu vou precisar Um conhecimento extensivo Acadêmico Há tantos incidências Neste país Que nunca se levam para a luz Esse host Foi um Vídeos que preem O coração dos jovens Com um Desenvolvido 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 Meu pai Risqueu seu vida Tentando procurar Um grupo Esses pessoas Eu nunca me perguntei Mas eu não posso Erradicar Esses todos Eu não posso Enquanto Eu quero Há uma organização Que vai destruir Os juízes E ajudar Rescitar As vítimas Eu espero Então Isso é a justiça Eu procuro Eu acredito É uma continuação De meu pai Desenvolvido Eu tenho você Eu sou você Você é eu Você é eu Você tem A vó Inconhecer Uma vó Inconhecer Eu vou A vó Rescitar A vó E Você tem que despertar o segredo ultimo da Priestess, dando-lhe o poder infinito. Eu posso sentir isso. O poder dentro de mim cresceu. Não, ela foi nascida de novo. Ok. Por favor, você pode confiar em mim por qualquer coisa que você precisa. Eu quero que nós somos iguais. Agora então, para completar meu sonho, eu preciso ser aceitado em minha primeira escola. Qual um pensamento engraçado. Estudando para se tornar o presidente da polícia, enquanto trabalhando como um trafico. Eu vou. O objetivo é o mesmo, depois de tudo. Exposar os inimigos, escutando nas sombras. Então, você vê... Um... Bem, eu estava pensando... Talvez nós possamos estudar algumas coisas que ainda não temos experiência. Isso seria ok? Eu quero estar com você. Eu diria que foi tudo pelos estátuas dessa vez também. Mas, cara, eu não aguento. É uma conta perfeita. Finalmente, nós chegamos nessa parte do cofre. No fim das contas, vocês podem falar o que quiserem. Mas nós conseguimos a Annat. A... Nova persona da Makoto. É. Vocês já viram os dois novos personas? Aliás, vocês não viram o persona do Ryut em ação. Droga, eu devia ter mostrado no episódio passado. Bom, fica para o Palace. O importante agora é... Temos Annat do nosso lado agora com a Makoto. E... Foi só por isso que eu... Que eu segui esse conf... Sojuro, me ajuda. Eu vou ser... Eles vão me cancelar nos comentários. Ah... Você pode sair com quantas garotas você quiser. Só elas não se encontrarem na rua nem nada. Tarde demais, Sojuro. Enfim, ah... Deixa eu chamar a Kawakami para fazer um café... Oh, pera. Você tem que ir embora antes. Vai embora. É, sim, claro, eu sou. Anda, tchau, tchau, tchau. Ok. Kawakami! Eu preciso de você! Já que eu... Passei um bom tempo lá no Mementos e tal... Eu vou continuar estacando café... Para poder... Compensar o SP que eu gastei lá. Eu acho que... Contando com também o... SP que eu comprei do José, eu... Devo ter mais SP do que eu gastei, mas... De qualquer forma, nunca é demais ter ITG SP e... Uma empregada fazendo as coisas por nós. E agora nós vamos para o Red Light District. Porque... Eu estou ansioso pelo meu Knowledge no nível máximo. Que eu vou pegar ainda nesse episódio. Mas para isso eu preciso falar com a Shihaya antes. E pedir para ela... Um Lucky Reading de Knowledge, obviamente. Mas antes... Affinity Points. Eu quero Affinity Points com a Uriah. Porque ela não quer sair com a gente e... Eu também não quero ter que passar meu tempo... Só perdendo com ela. Para... Para depois passar. Não. Vamos aumentar aqui nossos Affinity Points com a Shihaya. Não temos pressa de qualquer forma. Ok. Muito obrigado. Será que agora ela vai querer sair com a gente? Oh, destino das cartas, por favor. Ah, ok. Ela vai querer sair com a gente. Hahaha. Jokes on you. Eu não quero mais. É, eu só queria poder fazer isso sem... Ter que perder meu tempo saindo com ela. Para conseguir Affinity Points. E bom. Agora... Não. Money Reading, não. Lucky Reading. Ahn... Aqui. What the fuck? Eu já gastei muita grana aqui, velho. Já foram... O que? 15 mil só hoje, Jack. Você está gastando 150 dólares em uma noite com mulheres. Eu não te julgo. Bom, vamos aumentar o nosso Proficiency. Eu acho que eu falei que eu ia aumentar o meu Knowledge. Mas não é hoje que eu vou fazer isso. Na verdade, nós vamos aumentar o nosso Proficiency hoje aqui. E outro erro também que eu venho cometer é falar Proficiency. É um péssimo hábito. Porque eu... Eu... Eu costumo falar... Eficiency. E... E aí eu misturo com Proficiency. Enfim. UI. Vamos lá, cara. Eu vim aqui para... Conseguir upar o nosso Confidence. E trabalhar. Se possível. Vocês perceberam que o Confidence com UI é um trabalho? Mas nós não ganhamos dinheiro com ele. Eu percebi isso ultimamente. Eu me sinto... Scammed. Mas tudo bem. Ah... Ok. Vou te falar da loja. É moleza. É fácil para qualquer entusiasta, sabe? Ok. Eu... Eu... Eu não sou um entusiasta, cara. Eu menti para você, mas... É importante eu trabalhar aqui, não é? E te ajudar no que você precisa. Eu... Espero. Ei. Você aprende logo isso, garoto. Você tem que começar a parecer um funcionário normal daqui. Essa é uma loja que precisa manter a dignidade, sabe? Mas eu vou ser honesto. Os clientes daqui... Tem diminuído cada vez mais. Algum cara na internet está dizendo que todos os meus produtos não passam de uma coisa barata. Quando você consegue uma reputação ruim como essa, é difícil de se livrar dela. É... Eu sei como se sente. Tchah... Um garoto como você saberia. Hum... Isso está passando pela mesma coisa, não é? Acho que você não estaria aqui se não fosse por esse motivo. Não precisa me dar detalhe nenhum. Eu não quero saber de nada. É certo. Enfim... Eu... Deveria te deixar a par do que está rolando aqui, já que você vai me ajudar a partir de agora. Eu aposto que o cara por trás desse rumor é o tal do Tsuda. Você se lembra desse nome de quando ele estava lá no Deere, não é? Na verdade é que... Ele é o segundo no comando do clã Hashiba. É o mesmo clã que eu estava quando... Eu fazia parte da Yakuza. É... Eu sabia que você era desses e o Ai não era... Não é uma surpresa pensar que você era da Yakuza. Hã... Isso é bem durão. Enfim... O Tsuda era... Como um irmão para mim lá no clã. Mas acontece que... Agora eu tenho alguns negócios... Inacabados com ele. O problema é que... Eu sou bem conhecido no submundo. E um passo em falso e eu vou ter um monte de gente em cima de mim. É por isso que eu quero você por perto. Você parece normal, claro, mas... Você tem coragem, garoto. Faz você ser o meu... Bote expiatório perfeito para o Tsuda. Eu espero que eu não esteja te assustando com todo esse papo. Não, tá tranquilo. Eu já vi coisas bem piores. Até porque nós fizemos um acordo, então... Eu tenho que seguir isso. Hã... Sou idiota. Mas sabe... Eu sinto que... Eu não consigo pegar pesado com idiotas como você. Enfim... Você parece ter pego o jeito da coisa, não é? Agora é só trabalhar com esse mente. Eu espero muito de você, garoto. Ah, e eu vou adicionar alguns itens especiais do seu menu. Para agradecer pela informação no outro dia. Boa! Boa! Tudo bem! Ah... Olá! Hã? Eu achei ter dito para você parar de vir aqui. Mas... Esse é um dos seus clientes e o ai... Não parece... Fica de boca fechada. Isso não é da sua conta. Volta logo para casa e estudar, Kaoru. Sem ter prova de admissão vindo em breve, se lembra? Ok... Eu acho que estou indo, então... Caramba! Você veio aqui só para isso. Sim... E quem era o Kaoru? O meu filho. Tão, tão, tão! Ele sempre quer vir aqui para ver se pode me ajudar. Sempre se preocupando no que eu estou me metendo. Mas eu provavelmente não devia estar falando nada disso para um moleque feito você. Vem. Você pode ir para casa já. Bom trabalho, garoto. Você já perceberam que a cada frase, a cada sentença, o UI adiciona um garoto no meio dela. É difícil ter que ficar variando entre garoto e moleque. Eu só aceitei o garoto mesmo. Te vejo outra hora. Tchau, tchau, UI. Até mais. Oh, eu tinha esquecido completamente dela. Obrigada por esperar! Eu não... Eu esqueci, desculpa. Valeu, Kawakami. Tchau, tchau. Ei, aula daqui é o Akami. Então, a peça que esse dramaturgo tcheco, blá, 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 blá... Ahn, o que você acha dos Phantom Thieves, que os Phantom Thieves vão fazer com o Okumura? É um trabalho importante na história da literatura e blá, 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 blá... A primeira palavra usada robô... Duh. Eles vão mudar o coração dele, é claro. As corporações corruptas precisam falir. Hey, tem como vocês ficarem quietos? Pare de falar do Akumura e dos Phantom Thieves. Céus. Turner, pelo menos você prestou atenção, não foi? Oh! Robô é uma palavra tcheca, mas... Onde da Europa fica a República Tcheca, afinal? Ou... Ahn... 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 Eu já posso parar de atuar agora, porque eu sei a resposta da Europa Central. É isso aí! A República Tcheca fica na Europa Central. Caramba, Turner, como você sabia! Não é como se eu já não tivesse jogado, mas... A palavra robô vem da palavra tcheca para robota. Ou robota, eu não sei. Robota, na verdade, significa trabalho escravo. E mais um exemplo de como tudo se alinha perfeitamente com as aulas de Persona. Nós vimos um robô lá no Palácio do Akumura e... Ei, estamos falando de robô agora, trabalho escravo e tudo mais. Existindo apenas para trabalho escravo e vindo até na origem do seu nome, robôs são lamentáveis. Bem... Ahn... Você pode dizer que nós não somos muito diferentes, porque... Temos que trabalhar para poder viver e tudo mais. Ahn... Que a Alcumura me parece cansada. Ela parecia... Oh, droga, eu não fiz uma voz de cansada. Mas... Se o Akumura não ver as outras pessoas como pessoas, nós precisamos mudar o coração dele! Nyeh! Eles são pessoas, não é? Eu espero que sim! Bom... Pensou ou não, nós vamos descobrir isso em outro episódio. Porque hoje, nós temos assuntos inacabados no Mementos para resolver. Não lá no Mementos iremos fazer isso, mas... Tem uma pessoa que queremos ver aqui em Akihabara, que antes não podíamos ver ele. Sim! Gamer King! É o tal do cara que nós temos que ver para poder nos ajudar a resolver aquele problema do cheater. E ele está aqui! No Arcade em Akihabara! Eu tenho que passar a falar fliperama para Arcade. É difícil me acostumar com isso, mas é. Olha só para aqueles nerds perdedores ali. Pfff! Deve estar falando de anime, fala sério. Bom... Se eu entrar aqui, ele deve estar me inspirando, ou melhor... A última coisa que ele deve estar fazendo é me inspirar. Ah! É! Aí está ele! Quem é esse garoto? Ah! Esse é o King! Ah! Eu já tinha ouvido falar dele! Ele é só esse garotinho! Ele ainda deve estar no colegial! Ele está usando duas armas! É! Ele enfrenta dois caras de uma vez só! Isso ainda é fácil para ele! Bom, eu acho que é isso! Mas que monstro! O King pode ter algumas dicas para como eu vou derrotar aquele cheater. Eu deveria negociar com ele! O que você quer? O que você quer? Ah! Que tal jogarmos um jogo? Tem que... Amaciar a carne! Ah! Não! Isso parece muito trabalho! Não leva... Não leva para o pessoal! Eu costumo recusar todo mundo! Tchau! Não! Pera! Tem um jogador... Que está irritando as pessoas! Irritando? Ah! Ah! Você deve estar falando cheater! É! Eles... Me deixam muito bravos quando fazem esse tipo de coisa! Mas ainda assim eu posso derrotá-lo! Então... Eu não ligo muito! Vê se você esquece logo dele! Mas... Eu não quero deixar caras do mal vencerem! Justiça! Prevaleça! Eu sou protagonista de anime! Você fala igual o Phantom Thief! Uh oh! Droga! Pull back! Pull back! Então está dizendo que você quer derrotar o cheater? É! Você parece um cara legal, mas... Esquece isso! Os Phantom Thiefs são bem legais, não acha? Você é um fã também? Você já viu eles pessoalmente? Ah... Digamos que eles já foram para a minha escola! É! É uma boa resposta! Oh! Você está falando da Shujin Academy! É! Aquilo foi demais! Mas... Ah... Ensinar você a jogar organabalse não vai ser nada fácil! E eu ainda não vou ganhar nada em troca! Hmm... Por favor, cara! Eu faço qualquer coisa! Ah... Caramba! Você é persistente, viu? Eu sou só um garoto da escola, sabia? Mas que tal isso? Eu quero conhecer os Phantom Thiefs! Oh... Uau! É provavelmente impossível, mas se você conseguir fazer isso, eu te ensino a jogar! Bem, o que me diz? Nós temos um acordo? Ah... Eu estou meio relutante, mas... Ok, tudo bem! Vai! Vamos nessa! Uau! É sério? Macy! Você quer tanto assim então? Eu podia jurar que você iria recusar, mas... Uau! Eu não esperava por essa! Mas os Phantom Thiefs escondem sua identidade, não é? Tenho certeza que pode fazer eu me encontrar com eles! Hum... Qual é o seu nome mesmo? Hã? Você vai falar pra eles o meu nome? Hum... Meu nome é Shinya Oda! Fala pros Phantom Thiefs que esse é o meu nome! Eu disse pra eles postarem em algum lugar pra que eu possa ter acesso e ver que são eles mesmo! Vai ser o bastante pra eu considerar um autógrafo e uma prova de que eles sabem o meu nome! Ah, não vai ser fácil, mas... Uma prova de que você conhece mesmo os Phantom Thiefs! Vamos precisar que esse garoto acredite em nós! A Futaba não disse que tinha hackeado o servidor do Ganabao de outro dia! Vamos falar com ela! Ela talvez tenha uma boa ideia! Ok, é por isso que eu vou usar agora finalmente as mensagens no meu celular pra poder... Ah... Ir mais rápido até a Futaba! Pobrezinha, ela deve estar me esperando pra jogar alguma coisa ou sei lá... Continuar com confidence... Mal ela sabe que nós estamos indo pra ousá-la! Pra conseguir um outro confidence no lugar do dela! Olá, Futaba! Você encontrou o King? Ah, até aí nem surpresa! Então, ele te falou como derrotar aquele cheater? Não! Ele vai falhar! Mas uma das condições é que ele quer que a gente apresente ele aos Phantom Thiefs! Nós não podemos simplesmente nos apresentar e entregar tudo... Então é aí que você entra! Talvez você pudesse hackear o servidor do Ganabao de outro e fazer alguma coisa... Hum... Mas... Nós não vamos conseguir entrar em contato com ele desse jeito! A gente podia mandar o calling card, pelo menos! Calling card? O que nós vamos roubar? Ah, que tal a página principal? Eu já hackeei ela, então! É tranquilo pra mim! Hum... Tá legal! Eu vou escrever o calling card dizendo que nós vamos roubar a página principal do Ganabao de outro! E depois disso... Você entra em ação e deixa alguma evidência de que os Phantom Thiefs hackearam ela! O King não vai ter escolha a não ser acreditar em nós! Oh! Isso parece divertido! Eu vou colocar o logo bem grandão na frente da página! Perfeito! Bom! Nós vamos lá ver o King! Ah! E nós te avisamos antes de falarmos com ele! Então... Fique esperando pra você hackear o site! É legal! Pode contar comigo! Ok! E agora que falamos com a nossa incrível hacker... Vamos até o nosso incrível gamer mais uma vez! Pra finalmente... Botar as coisas pra rodar! Olá, amiguinho! E aí? Sentei minha falta! Esse é o calling card falso que nós preparamos! A gente já deve falar pra Futaba hackear! Vamos falar pra ela! Eu tô pronta quando você estiver! Pode ir, Futaba! Sinal verde! Tá legal! Deixa comigo! Já estou hackeando! coating só para você... Tem algum progresso com os pecados? Telef ordem de cartão? Ah! Tem algo a escribir lá! Obrigado pela sua apese! Por favor de ajudar aqueles na necessidade! Isso é uma promessa para você de os pecados de fantôm! Vamos Mudar uma mensagem secreta para você Só para você... Na web das novas afiliada... Oh, é... é isso de verdade? Eu quero dizer, você provavelmente pode comprar uma dessas cartas do restaurante. O site oficial do Gunabout? Uau! A marca dos fãntomas! Eles hackaram o site! Justo como eles fizeram no site Midget. O que significa que você conseguiu contá-lo com os reales fãntomas! Não tem jeito! Como você faz isso? Oh, isso é tão legal! Então eles querem ficar anonimais. Uau! Eu não acredito que eles me mandaram um mensagem! Eu não esperava muito de vocês, mas vocês estão na verdade bem legal! Eu gostaria que eu pudesse falar com eles ou algo, mas vocês fizeram sua parte do negócio, então eu vou ensinar a vocês como filmar. Uma vez que vocês deixam eles de mover, você tem que atirar o ponto de desfileira. Você deveria ser capaz de atirar um monte de desfileira a essa forma. Vamos começar! Vamos, você tem que atirar! Não, não, não! Você está apenas parando o movimento deles fazendo isso! Não, não assim! Zad, você está tomando isso em sério? Você tem que se concentrar na sua segunda peça! Eu acho que você está me arrumando isso hoje em dia! Eu acho que você é um toque, quando ele se empolga com outro jogador. E isso é o que acontece quando ele se empolga com outra pessoa! Beleza, parece que você meio que conseguiu o hango. Eu acho que você será capaz de derrotar aquele cheater agora. Eu tenho um hábito ruim de sujeir quando eu me sinto todo. Desculpe. Mas eu acho que você tem muito potencial, mais do que a maioria das pessoas. Se você quiser, eu posso te ensinar alguns outros movimentos também. Eu tenho a carta de trumpe ultima, então me diga mais sobre os Fanta Thieves. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ou você ensinou, ou você tinha um treinador capaz por seu lado. Onde você aprendeu como lidar com uma arma? Eu sou você. Você é eu. Você criou uma nova vó. Agora. Serão os vingos da rebelião que rompe as suas caixas de caixão. Com a birth da Tower, eu tenho obtido os vingos de glória que levarão à liberdade e no poder. Ok. É mais tarde do que o usual hoje. Eu tenho que ir. Até mais. Eu tenho que ir mais tarde. Ei! Ei! Ternerson! Ai, que bom que eu consegui te alcançar. Nós devíamos trocar nossos contatos. Não é como se eu estivesse aqui todo dia, então... Ah, claro. Por que não? Legal. Agora eu sou amigo de um amigo dos feitos. Pronto, tá aí. Eu te mando mensagem quando eu tiver um tempo e quiser treinar again about. Até mais, Ternerson! Tchau, cara. Tchau, cara. Se cuida. E bom... Enquanto ele vai lá para a casa dele, ou seja, lá para onde ele vai... Nós voltamos para a nossa e... Eu já vou me preparar para uma coisa. Vocês já devem estar se perguntando... Quanto tempo falta para você finalmente terminar o conflito com a Kalkami? Shhh! Shhh! Relaxe! Falta pouco. Vamos até o nível 9 dela agora mesmo, nesse próximo momento. Hey! Olá, Kalkami. Uma coisa inesperável aconteceu! Isso é inacreditável, não é inesperável. Eu fiquei tão surpresa que... Eu nem sei para onde começar. Tem uma coisa que eu quero falar com você também. Ah... Você pode me chamar hoje. Tá legal. Vamos lá. Vamos chamar ela. Não é como se eu não... Eu não queria, né? Mas é que ela está pedindo e tal. Não. Caramba. 20 mil yen só em um episódio. Obrigada! Eu já estou indo para o seu quarto. Uh! Eu estou tão feliz que você me chamou. Eu tenho ótimas notícias! Os guardiões da Kassie vieram até minha casa hoje e pediram desculpas para mim. Eles disseram que não vão mais querer que eu mande dinheiro para eles e que vão devolver tudo que eu já paguei. Parecia que eles eram pessoas completamente diferentes. Como... O que aconteceu com o Sr. Kamoshida? Ei... Você não seria um... Uh oh! Uh oh! Enfim! É um alívio! Ai meu Deus! Ela suspeita de nós! Eles pediram desculpas quanto ao Takassie e... Ainda admitiram que o que fizeram foi errado. Eles até me disseram que eu sou uma boa professora! Uou! Eles nunca tiveram uma aula com você. Então, eu finalmente decidi me despedir do meu trabalho de meio período. Eu estive falando com o meu chefe sobre isso desde que eu me hospitalizei. E eu posso ter demorado um pouco porque eu não queria que ficasse sem ninguém para cobrir o meu horário. Eu não queria causar um inconveniente, sabe? Bem... Agora eu posso finalmente começar um novo caminho na minha história como professora. E eu posso tomar mais conta dos meus alunos e... Fazer eles confiarem em mim. Esse é o tipo de professora que eu quero ser. Aposto que eu vou ser bem velhinha quando esse dia chegar, mas... Não sei. Não. Você ainda está bem nova. É, você está certo. Eu ainda estou dentro do demográfico de idade para pessoas que são consideradas jovens. Olha, se você pesquisa isso, eu retiro o que eu disse. Eu não vou... Para você chegar a esse ponto na sua vida de pesquisar demográfico de idade para pessoas jovens. Eu sempre pude confiar em você, mestre. Você me ajudou a perceber tantas coisas porque sempre foi um bom ouvinte. Obrigada de novo. Ah! Droga! Obrigada por usar nosso serviço. Era isso. Hoje marco o dia em que eu me despeço da minha função como eu sou empregada. Ah... Obrigado pelos seus serviços, eu acho. Obrigada a você pelo trabalho duro, mestre. Eu não fiz nada de duro nesse trabalho, sei que você me entende. Eu me sinto mais próximo da Kawakami. Meu Deus. Nível 9. No Cove das Temperance. Ok. Ok. Que legal, eu posso finalmente descansar. Ahn... O que você vai fazer quando eu parar de vir para cá? Achei que consegue limpar esse quarto por conta própria. Eu fico preocupada com o estado desse lugar. E eu também sinto que você não dá muita atenção para a sua dieta. Além disso, você não vai se sentir solitário? Hum? Hum... Eu acho que eu prefiro ficar com você aqui, Kawakami. Já entendi que você é solitário, tá bom? Mas... Você não devia dizer esse tipo de coisa tão casualmente, tá legal? Algumas mulheres podem entender errado as suas intenções. Eu deveria escolher com cuidado as minhas palavras. Eu já estou em relacionamento com outra garota. Você não quer dar ideia errada para alguém, não é? Isso pode acabar... Machucando o coração dessa pessoa. Hum... Bom, mas eu estava falando sério quando eu disse que eu queria você aqui. Homem, olha assim. Você entende o que está dizendo, não é? Essa situação não é normal. Eu sou uma professora e você é o meu aluno, sabia? Eu... Ah, isso vai ser muito cringe. Mas eu sou um cara e você é uma garota. Ou uma mulher. Um homem e uma mulher. Isso é cringe demais. Uou, uou, peraí! Espera! O quê? Ah... Sem chances! Espera! Ah... Não, eu não quis dizer sem chances. Tipo, não, sem chances, mas... O quê? Peraí! Ah... Ok! Ok, ok, ok! Ah... Tempo! Tempo! Eu preciso de tempo! Diego... Você é tanto meu aluno como o meu mestre. Enquanto eu sou só professora e... Eu sou empregada. Isso não faz o menor sentido. Não é? Vamos deixar essa discussão pra outra hora, tá legal? Ah... Você ficou de hold, Jack. Quem diria? Ah... Eu vou pra casa agora. Ah... Não tem problema. A Kalkami pode nos deixar de hold o quanto ela quiser. Nós temos outros contatos aqui. Olá, Rifumi! O meu... O ventilador elétrico não para de fazer barulho. Eu não consigo focar nos meus estudos de show e com esse barulho todo. Nesse ritmo, eu vou ter que comprar ar-condicionado. Porém, eu... Não sou muito familiarizada com isso, então... Eu gostaria de pedir sua ajuda. Eu vou parar aqui e rabar amanhã. Gostaria de me acompanhar? Ah... É... É claro. Eu te entendo. Estamos no inverno aqui, mas tá calor pra caramba. Então, sim. Por favor. Eu aproveito e pego um pouco do arzinho lá na loja. Eu agradeço. É na loja de eletrônico... De eletrônico de domésticos lá em Akihabara. Vejo você lá. Tudo bem. Exatamente o mesmo lugar que eles encontrou a Futaba. Pela primeira vez. Perdida por aí. Então... Temos o nosso encontro já marcado com a Riffme. Eu me pergunto quem mais vai aparecer por lá. E... Uou! 84% de popularidade! Nice! Eu ia comprar um ar-condicionado, mas... Agora que estou aqui, eu estou reconsiderando isso. Vendo que eles são feitos de papel pela textura do jogo. Eu nunca fui de gostar muito de ar-condicionados. Eles deixam tudo muito frio. Mas... Um ventilador elétrico me incomoda um pouco. É tão difícil de me concentrar com... O barulho dele. Ah! Me desculpe por estar enrolando aqui. Não, tá. Tranquilo. Leve o tempo que precisar. Muito obrigada. Ainda assim, eu... Não pretendo ficar tão indecisa assim. Isso pode acabar se tornando uma grande fraqueza minha para o Shug. Eu vou tentar encontrar uma resposta logo. Tudo bem. Ei. Oh! Jack! Mas que coincidência! Oi! Yusuke! E ela é... Por acaso eu te conheço de algum lugar. Você é o Kitagawa-kun, certo? Da... Aula de artes. E eu sou a Hifumi Togo. Eu também frequento a Kensei. Togo? Ah! A jogadora profissional do Shug. Eu sou Yusuke Kitagawa. É um prazer te conhecer. Vocês dois também vieram para fugir do calor e roubar um pouco do ar condicionado. Pfff! Eu... Eu sabia! Não, ele está me ajudando a escolher um eletrônico. Kitagawa, você veio aqui porque... O meu dormitório está um inferno. E portanto, eu decidi vir aqui para poder... Estar mais confortável e ter a minha mente mais criativa mais uma vez. Eu sabia, cara. Bem pensado, Yusuke. É bem a sua cara isso. Uma ótima ideia, não é mesmo? Porém, eu decidi desta vez não trazer os meus utensílios artísticos. Ah... Por que não? Minhas economias são apenas para serem gastas em materiais artísticos. Mas era assim. Esse calor está me deixando com uma vontade incessante de... Comprar algo. Não foi bem isso que eu quis dizer, mas... Aqui pelo menos eu posso aproveitar um pouco do ar frio... E conseguir inspiração com essas tecnologias modernas. Entendo. Você tem um bom ponto aqui, Tawakan. Oh... Então você também me entende, Togo-san. Com apenas um corte... A lâmina da criatividade consegue passar por qualquer adversidade. Quer ela estar sendo empunhada por um pintor ou por uma mestre de táticas... O importante é que a lâmina seja usada com o valor correto. Eu não entendi o que você quer dizer, sua louca. Mas... Um pouco excêntrica, não acha? Ah... Droga... Eu vou dizer que isso é bom... É... Não acha? Isso é bom, Yusuke. Você acha? Não... É só porque eu queria ponto social mesmo. Para ter uma... Personalidade tão firme como essa... Sim... Eu me atrevo a dizer que é uma coisa incrível. A que aí funcionou, eu acho. Há algum problema entre vocês dois? Não. Não é nada em particular. Falando nisso, Togo-san, você já escolheu qual vai ser o seu ar condicionado? Não, eu ainda estou decidindo entre um ar condicionado e um ventilador elétrico. Entre os dois, eu preferiria um ventilador elétrico, mas o barulho me incomoda. Eu vi um ventilador elétrico que funciona sem nenhuma lâmina. Talvez isso te interesse? Um ventilador sem lâminas? Eu vi uma torre desses ventiladores quando eu estava passando por aqui. E ainda assim o ar estava fluindo com bastante força. A tecnologia alcançou limites muito longe do que eu esperava. Então está decidido. Eu quero um desses nesse caso. Com tantas tecnologias revolucionárias, eu posso acabar criando uma nova estratégia. Fico feliz de ter ajudado. Me atrevo a perguntar... O que você planeja fazer com o seu velho ventilador elétrico? Eu adoraria pôr as mãos nele se fosse jogá-lo fora. É o que consegue fazer com o seu velho ventilador elétrico . É a outra conhecida sua, Turner. Mal consigo ver o destino das pessoas Ah, mas eu posso dizer Só baseado na sua aura pessoal Só de olhar, sabe? Sua aura pessoal Ah, eu entendo O que você entende, minha filha? Vocês dois parecem ter uma conexão Interessante com o Turner, Sam Tem alguma coisa diferente Na amizagem entre vocês Eu sinto um laço Incomum Entendo Bem, você não está errada aí Sim, eu acho que tem razão Você é realmente uma pessoa bem misteriosa Viu? Essas estrelas queimam com tanta intensidade Que destino estranho Reserva para você Falando nisso, Mifunição Por que você está aqui? Ah, é Eu saio atrás de um ventilador Para substituir o meu antigo Eu sei que a pior época do calor já passou Mas eu não aguento Esses verões de Tóquio Sem um Mas que coincidência Eu também estava indo atrás de um Esses dois aqui Estavam me ajudando a decidir O modelo para comprar Minha nossa Que destino Mais estranho E coincidência Ah Talvez o destino esteja Conspirando a nos colocar aqui Agora Vamos atrás dos ventiladores Sem lâmina Hã? Ventilador sem lâmina? Não é possível Não tem como ele Ventar sem uma lâmina Eu não sou tão boba assim Espero ela contar para eles Que me vendem uma pedra de sal Por cem mil Ver é para crer, não é? Vamos lá Me investigar O quê? Mas Como assim? Ai meu Deus A tecnologia avançou Tanto nos últimos anos Minha nossa Vou te ladar sem lâmina E é isso Sojour Mais uma vez aqui de volta Mas não por muito tempo A gente acabou de ver A Shihaya Eu sei Mas Eu tenho que voltar lá Porque Eu disse que iríamos upar O nosso knowledge Nesse episódio Eu disse isso Eu devo ter dito Mas enfim Nós vamos upar O nosso knowledge Nesse episódio Para isso eu preciso De um lucky reading Dessa vez para o knowledge E não para o proficiency Então Aqui lucky reading Por favor Sim Eu sinto que eu já estou te dando Mais dinheiro Do que eu dei Em toda A Holy Stone Mas Hey Eu não ligo Se você estiver me dando Algum status Então Vamos aumentar o nosso knowledge Para poder pelo menos Esperar Que eu consiga Não Meus cálculos estão certos Se tudo der certo Até o fim do episódio Eu consigo pôr o meu knowledge Para o nível máximo E aí Cara Eu vou poder continuar O confidence com a rífume Eu me atrasei um pouco Nos status Para poder me adiantar Em confidence E também que ficou Else por elas Mas Agora nós vamos Recuperar esse tempo perdido Respondendo a um quiz E As leis trabalhistas Que tem suas punições Por violar essas leis É Sei lá o que Agora Qual dessas punições São As mais forçadas Para o trabalhador Passar Se ele infringir Alguma delas A 10 anos de prisão Ou B 20 milhões de ienes E a resposta é a letra A A Correta É A letra A É Parabéns Você ganhou dinheiro O Okuma Foods É tão culpado Quanto isso Por fazer os funcionários Trabalharem por muitas horas Sem ser pagos Por hora extra Muitos dizem que a punição Para isso São 6 meses De prisão E uma dívida De 300 mil Ien A punição Para isso Está muito leve Eu concordo Mona Mas Eu consegui 2 pontos Em knowledge Graças a esse Boost Da Shihaya E agora Eu estou a um passo De aumentar esse troço Falta só mais um empurrãozinho Mas não dá para fazer isso agora Porque eu tenho Confident Do Tornosuke Para completar Então E aí meu velho Como é que você está Eu gostaria de pedir a sua ajuda Em um discurso Hoje Se estiver livre Você pode vir aqui Na estação de Shibuya É claro que sim Eu estou livre Todos os dias Para você Yoshida Eu mal vejo a hora De ver você brilhando Cara Vamos lá Pobreza E mais condições De trabalho Nosso país Já era Depressão Suicídio Estão em alta E os jovens Estão sendo forçados A passar por tudo isso Enquanto o mal Predomina Pela sociedade Ah oi Tudo bem Como você está Jovem A sua energia é importante Para poder falar em público Você ainda é jovem Mas devia cuidar De si mesmo Já está quase na hora Eu Adoraria que você Ficasse aqui comigo Hoje Tenho certeza Que eu não tenho Com o que me preocupar Se for o caso Então Está disponível É claro que sim Eu já disse Eu sempre estarei Para você Muito obrigado O meu discurso É sobre Phantom Tears Então Vai ter muita coisa Que eu Quero que você ouça Por favor Preste atenção O palco Já está pronto Obrigado Eu agradeço Mas Eu sei Você não vai se tornar No meu braço direito Não é? Não se preocupe Eu Não vou Dar nenhum golpe Em você Nem fazer nenhum truque Se descreve Para falar O que desejar Sobre as falsas acusações Eu darei um jeito Em qualquer coisa Que acontecer Eu vi o neto Do Kuramoto Por aí Em algum lugar Aposto que ele vai vir Para o seu discurso Hoje Eu não falo com ele Desde a última vez Que nos encontramos O seu discurso Deve servir como uma resposta Para ele Eu não acho Que nenhum partido Vai querer ajudar O Toro Ladrão Ele vai Fazer um discurso Sobre os Fenton Thieves Não vai? Eu não poderia Me importar menos Com ele Tudo o que eu quero É ouvir mais Sobre os Fenton Thieves Ok Eu Já estou indo Vai começar Quebra a perna Quer dizer Não literalmente Por favor Pode deixar Por favor Não literalmente Você entendeu né Quer dizer Cuidado com esse palco aí A razão pela qual Eles estão causando Um grande Alvoroço É porque eles estão Arrumando os problemas No mundo O que você está fazendo Toro Ladrão Deixando de lado Se suas ações São certas ou erradas Há uma coisa Que eu posso dizer Com segurança Sobre os Fenton Thieves Eu acredito Em suas convicções E suas habilidades De mover o coração De uma pessoa Tenho certeza Que todos Estão cientes De que eu sou Toro Ladrão O acusado Pelas fraudes Eu fui um tolo Há 20 anos atrás E não é à toa Que eu sou considerado Um político fracassado Porém Porque eu fui acusado Daquele jeito Que eu pude entender O lado das pessoas Mais fracas Que sofreram muito Porque eu sou um político No passado Era meramente Por ganho pessoal Mas Por que os Fenton Thieves Continuam mudando Corações? Eu acredito que Seja pelo mundo E pelas pessoas E ao decidir Fazer a justiça Pelos outros Eles não têm escolha Se não se esconder Nas sombras Não importa O que o mundo Diga Eu os apoio Totalmente Eu sou só Um cidadão comum Assim como vocês Porém Continuarei levantando A minha voz Para mostrar No que acredito Talvez eu não me torne Um membro da dieta Nessas eleições E talvez Eu não consiga Mudar nada Durante o meu período Vivo Mas eu Estou satisfeito Com essa minha decisão Eu serei feliz Sabendo que Pus de dar Pequenos passos Para o futuro Da juventude Cara Ele é incrível Obrigado Por ouvirem Eu arrumei Aquele palco Para nada Você não tinha A intenção De acusar O velho Kuramoto Exatamente Seus Mas que discurso Foi aquele Para alguém Na sua idade Hã? Cheio de energia As pessoas Provavelmente Estão rindo De nós Enquanto falamos Duvido que você Tenha movido O coração De qualquer outra Pessoa Nessa cidade Se não Apenas o meu Oh Ah Matsushita Continuo Com o seu desejo De se tornar Candidato Eu irei Tomar As medidas Que forem Ao meu alcance Para te ajudar Claro Tudo dentro Do meu limite É claro Adeus A minha candidatura Hã? Mas que eventos inesperados Aconteceram agora? Os Phantom Thieves Talvez Seja o efeito De você Movendo Meu coração É Eu acho que você Teve uma mudança De coração Mesmo Não que você Tenha sido ruim Quando nos conhecemos Mas Deve ser verdade Ainda assim Eu Tenho que agradecê-lo Por isso Os Phantom Thieves O poder de mudar O coração De alguém Eu posso não possuir Esse tipo de poder Sobrenatural Mas Quando o assunto For convicção Eu jamais Irei perder Para alguém Discurso São minha única arma E é com apenas Minha voz E minhas palavras Que eu irei ganhar As pessoas Obrigado Por ficar ao meu lado Turner Ah Esse cara É tão Incrível Mas é Chegamos ao nível 9 Do seu Confident Falta só mais um Ai ai Ao contrário Do que eu pensei Ter o seu coração Roubado Não é uma coisa ruim E se ainda for Por um membro Dos Phantom Thieves Então Eu estou falando Sozinho de novo É um outro Péssimo hábito Meu É hora de terminarmos Por aqui Você fez um bom trabalho Lá Eu só te observei Você que fez um bom trabalho Oh well Mais um dia E mais pessoas Falando da gente Seja pelo bem Ou pelo mal A gente está bem popular Eu não vou mentir Chegar a 100% Não se tornou mais um sonho Esses Phantom Thieves Precisam se apressar E roubar o coração Logo do Kumara Não só dele Mas de todas as companhias Que se aproveitam Dos seus empregados É Nós Estamos bem mal Aqui também Sabe Se for tirar um É melhor tirar todos Só assim é justo Por que eles estão Pegando pisado com a gente Não sabe É difícil Relaxa Morgana É assim mesmo As pessoas cobram demais As pessoas sem saber Quão trabalhoso são as coisas Para de pedir vídeos Vamos começar as aulas Vamos começar De onde paramos Na última vez Aham Aham Senhor Senhor Ushimaru Por favor Compareça ao Escritório dos professores O que? Eu não sei De que se trata isso Mas é melhor vocês Continuarem estudando Até eu voltar Tá bom Quem ele pensa Que eu sou Um nerd Essa voz Essa voz era da Kawakami Não é? Esse anúncio Ele deve ser o sinal Que ela quis nos dar Sim E quando atingir um certo nível No seu convidante Nós podemos Usar um tempo livre Na aula de outros professores Para poder Você sabe Ler livros E Não fazer mais nada Dormir também Mas na verdade Não Nós vamos sim estudar Porque como eu disse Para vocês É sério? Eu achei que você ia fazer Uma decisão melhor No fim das contas Manda que exemplo É esse que você está nos dando? Pessoal Estudem Porque se vocês estudarem Tanto quanto o Jack Estudou hoje Quem sabe um dia Vocês não se tornam Eruditas Hell yeah É isso aí Atingimos o nível máximo De knowledge E agora Não precisamos Nunca mais estudar Incrível não é? Waste of my time Eu sabia que ele ia falar isso E ainda assim É muito engraçado Eu não sei do que se tratava aquilo Enfim Vamos voltar Cara Muito bom Estou surpreso Você escolheu estudar Fica quieto Morgano Eu atingi o nível erudita Foi a melhor decisão De todas O que você está falando? Wtf Gato burro Fica quieto Morgano 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 Cara, você tem uma coisa que eu não suporto É fofoca de aluno durante a aula Oi, Rude Ei, qual é a doa cat? Ele tem se escondido já que todo mundo Começou a se votar contra ele, não é não? A opinião do público realmente se virou Comparada a... Em relação a nós, mas Eu duvido que ele desistiu E se não nos apressarmos a opinião do público Vai se votar contra nós de novo Já tem sinais disso, sabe? Então vamos depressa Nós não podemos perder mais nossa popularidade Ah, meu Deus, eu preciso ser popular Eu gostaria de parar o meu pai também, pelo bem de todos Vamos considerar a circunstância da Haru em primeiro lugar Sim Eu acho que é uma boa, nós iremos nesse palácio logo Porém, nós não vamos ainda Eu sinto muito E portanto Nesse contexto A nuance dos idiomas É completo oposto Eu vi um monte de erros na última prova Então, por favor Tomem cuidado com isso no futuro Hey O que deu naquela cama? Cara, eu fico feliz por ela Dezoito dias faltando Você não vai relaxar Vamos pro meu evento Quer dizer, quer dizer, pro palace Eu vou, Morgana Calma Bom, eu acho que vocês já ouviram Eu ainda tenho que ver Temos bastante tempo ainda Temos TV O link tá aí na descrição É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo episódio Por favor, se inscreve Blá, 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 blá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau